Não... Não, por favor. Não, não, por favor. Pelo menos eu sou o protegedor. Espero que ele não tenha me passado a perna. Porque se esse maldito bastardo brincou comigo, ele vai sair bem-de-a. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai, sai. Sai daqui. Amor que vive, amor que ama, amor que age.